Portanto, para entender os direitos econômicos, sociais e para compreender os fundamentos dos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, compreendendo todo esse contexto sócio-histórico, é importante compreender alguns documentos que também foram essenciais ao longo da história e conduziram a esta reflexão acerca dos direitos humanos, dos direitos do cidadão, do trabalhador. Por exemplo, a Constituição Mexicana. O que foi a Constituição Mexicana? Nessa Constituição defendiam-se alguns direitos fundamentais. Por exemplo, alguns princípios como o princípio do nacionalismo. O que é o princípio do nacionalismo? O princípio do nacionalismo significa a valorização do Estado-nação, a nação constituída enquanto esse poder autônomo e a valorização desta nação. Os valores do nacionalismo, os valores da pátria, os valores de uma nação que se desenvolva politicamente, economicamente. Então, nacionalismo. Além do nacionalismo, a reforma agrária. Por que reforma agrária? Porque se entendia que, através das terras, o ser humano, o cidadão, poderia trabalhar, poderia produzir, inclusive produzir a sua própria subsistência. E no sentido também de que essas terras sejam bem divididas, de que essas terras realmente sirvam a essa produção, a essa subsistência de todas as pessoas. Então, que não haja de um lado um acúmulo de riquezas, de outro lado pessoas que não têm esse direito garantido. Então, a reforma agrária no sentido de justiça, no sentido de equilíbrio. Mas, além do nacionalismo e da própria reforma agrária, é importante lembrar a hostilidade quanto ao poder econômico, também presente na Constituição mexicana. Por que? Hostilidade quanto ao poder econômico, justamente no sentido de que o poder econômico existe, mas é preciso olhá-lo de maneira crítica. O que esse poder econômico está fazendo? Que influência ele está exercendo nas pessoas? Que influência ele está exercendo na sociedade? Ele estará beneficiando e acumulando riquezas apenas nas mãos de uns poucos? Ou esse poder econômico está manipulando as pessoas? O que ele está fazendo? Ou ele está a favor do bem comum? Ou ele está a favor da justiça? Ele está a favor da ética? E, é claro, os direitos do trabalhador, que aos poucos vão ganhando cada vez mais força. Por que os direitos do trabalhador? No sentido de defender o trabalho. No sentido de defender o trabalhador. Que o trabalhador não seja explorado. Que ele conheça seus direitos. Que ele saiba desses direitos. E que o seu espaço no mercado de trabalho seja um espaço de liberdade, de realização, de criatividade. E não um espaço em que ele apenas tem deveres, em que ele apenas vai executar a sua função, mas que ele dê sentido a essa função. Então, nacionalismo, reforma agrária, hostilidade quanto ao poder econômico e, principalmente, fundamentalmente, os direitos do trabalhador. Isso na Constituição mexicana. Mas, nós temos a declaração russa, também, sobre o povo trabalhador e explorado. Prestem muita atenção nesse título da declaração. Declaração de 1918. Declaração sobre o povo trabalhador e explorado. Ora, nós estamos, como eu dizia, já nos primeiros anos do século XX. Mas, nesses primeiros anos do século XX, nós ainda temos exploração no mercado de trabalho. Nós ainda temos um trabalhador que está sendo explorado, submetido a longas jornadas de trabalho, sem ter seus direitos garantidos, manipulado, muitas vezes, em situação de miséria, em situação de penúria, a sua moradia, a sua alimentação, suas condições de subsistência, muitas vezes, são miseráveis. Mas, ele precisa produzir. Se ele quer ter espaço no mercado de trabalho, no círculo social e no círculo econômico. Portanto, nesta declaração russa sobre o povo trabalhador e explorado, há muitas ideias essenciais. Por exemplo, uma crítica severa à propriedade privada. Para que serve a propriedade privada? Afinal, ela serve para beneficiar aquele que a possui? Ou seja, para aumentar a riqueza daquele que possui determinados bens, determinada propriedade? Ela serve para oferecer um destaque na estrutura social? Para que a pessoa diga que ocupa determinada classe social, não ocupa outra classe social, porque possui determinados bens? Ou será que nós devemos abolir a propriedade privada? Então, uma crítica severa à propriedade privada, perguntando-se sobre os seus objetivos. Se ela realmente está a serviço do bem comum, a serviço do bem da coletividade, apesar de fazer parte de uma pessoa. Mas, ela estará a serviço de quem? Como ela está realizando o seu papel na sociedade e na economia? Além desta crítica à propriedade privada, uma das ideias presentes nessa declaração russa, ainda é sobre a questão dos bancos, o confisco dos bancos. Porque os bancos representavam estas instituições financeiras, muitas vezes, na época, a favor dos dominantes, a favor do mercado, a favor do capital, a favor da lucratividade. E, muitas vezes, não a serviço dos trabalhadores, a serviço dos cidadãos. Portanto, também uma crítica severa aos bancos. E sempre analisando a situação do trabalhador. Portanto, podem perceber que, mesmo nos vários documentos, há sempre uma nuance, há sempre algo a perceber, desde a Constituição Francesa, de 1848, desde essa Constituição Mexicana, a Declaração Russa, sempre em cada uma delas, o trabalho, o trabalhador, são muito fortes. Por quê? Justamente porque a questão que mais preocupa os direitos humanos, que mais preocupa as pessoas que estão envolvidas com esses direitos humanos e do cidadão, a questão mais preocupante nos fins do século XIX, início do século XX, é a situação do trabalho. É como o trabalhador se encontra. Estamos em uma sociedade liberal, rumo aos poucos ao neoliberalismo, ao novo liberalismo, uma sociedade que vai se globalizando, uma sociedade de capital que vai crescendo cada vez mais, mas uma sociedade dos desníveis sociais. Uma sociedade, muitas vezes, da desigualdade, da injustiça. Portanto, a grande questão que preocupa é, nesta sociedade, neste contexto, como o trabalhador vai se encontrar? Como garantir os direitos do cidadão? Como garantir os direitos do trabalhador neste meio social específico? E por isso, nós devemos falar, por exemplo, do Tratado de Versalhes. Através do Tratado de Versalhes, realizado em 1919, entre os aliados e a Alemanha, nesse Tratado de Versalhes, há toda uma ideia, e é inclusive a partir deste tratado, que vai surgir a constituição da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Importantíssima quando se fala em direitos do trabalhador, e que você vai estudar ao longo do nosso curso. O que foi a Organização Internacional do Trabalho, o que ela é, o que ela representa. Que fases, que direitos, que princípios, ela coloca quanto à questão do trabalho. Então, há toda uma grande preocupação com os cidadãos, há toda uma grande preocupação com o trabalhador em todos esses documentos. Perceba, portanto, que, para entender a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque não falamos só em direitos do homem, enquanto liberdades, mas falamos também, além das liberdades públicas, da liberdade do sujeito, falamos dos direitos econômicos e dos direitos sociais, justamente evitando os desníveis sociais. Porque, lembre-se, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai ser construída com base nesses três pilares. Que pilares são? As liberdades públicas, evitando o arbítrio governamental, portanto, um governo, um poder político, baseado em leis, e não um poder arbitrário, em leis do Estado de Direito, que devem exprimir aquilo que é justo na sociedade, nas relações sociais. Além disso, vai se inspirar nos direitos econômicos e sociais, uma vez que vai tratar também dos direitos do cidadão. E, portanto, ao tratar desses direitos econômicos e sociais, é preciso compreender todo esse cenário econômico, todo esse cenário social, para analisar criticamente os desníveis sociais percebidos, especialmente em fins do século XIX, início do século XX. E, por isso, você estudou a questão social, que, relembrando, qual é a grande pergunta feita pela questão social? Como equilibrar as duas realidades, liberalismo econômico de um lado e situação da classe trabalhadora de outro lado, para que haja direitos econômicos, direitos sociais, direitos do cidadão, ali garantidos em uma sociedade justa. Você também compreendeu, além de compreender a questão social, que um dos direitos muito discutidos e que, aos poucos, vai ganhando espaço, é o direito ao sufragio universal, o direito ao voto, a escolha dos representantes, um direito importante, porque o poder político vai representar, o poder político representa os direitos econômicos, direitos sociais, os direitos do cidadão. Além disso, você compreendeu que a doutrina social da igreja, a partir da Heron-Novaro, também vai se preocupar com toda esta questão da dignidade do ser humano, inclusive no trabalho, inclusive na vida social. compreendeu a Constituição Francesa de 1848 e a preocupação que o Estado olhe para o trabalho como uma das formas de realização também dos direitos humanos, a Constituição Mexicana, a Declaração Russa, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, através do Tratado de Versalhes, toda uma preocupação para que os deslíveis sociais não existam e existam assim uma sociedade ética, uma sociedade justa.